Música Rodoaldo, irmão do tetra campeão Aldair Pagando a promessa que fez, se fosse campeão no C40 pelo vai e vem Viria do banco da vitória, vai e bicaraí de pé Vai acompanhado o seu irmão Célio Já próximo de cumprir, chegando aqui Saindo do cajueiro Estou indo para onde, meu jovem? Estamos próximo de caraí, com fé em Deus Saíram de onde? Saímos do melhor lugar do mundo Banco da vitória Que promessa foi essa aí? Na verdade, primeiramente eu queria agradecer a Deus Agradecer a meus irmãos O primeiro momento que eu solicitei eles falarem sim E assim, tem muitas coisas que eu já fiz um compromisso com Deus e não cumpri E diante da dificuldade que alguns jogos a gente passamos aí Teve situações que eu achava que a gente não ia conseguir E eu fiz esse apelo a Deus e falei que se nós fossemos campeão Eu viria de banco da vitória e bicaraí Saiu de lá a que horas? Saímos uns 5h15 da manhã Já se alimentou já? Já estamos se alimentando Toda vez que, toda hora que a gente para aí Estou programando chegar a que hora lá? A nossa programação aí é chegar lá 3, 3 e meia Essa é a programação Beleza, vamos dar prosseguimento acompanhando aí Obrigado, meu irmão Valeu, boa sorte Tá de brincadeira você Você defega minha mão Você não sente, eu estou errado Rapaz, como é que eu aí? Nem sei não Valeu, meu irmão Obrigado, bom amor Falou que eu não trouxe isso Se eu soubesse que era assim, eu vinha Aí eu goitava Clodoaldo chegando aqui na Vila São Isabel Próximo de terminar o cumprimento da sua promessa Do banco da vitória e bicaraí Vai parar aqui pra fazer um lanche agora Joca trazendo umas frutas Cheio Um apoio aqui pra poder facilitar a chegada Graças a Deus Repôs as energias Tudo que a gente não queria era incomodar os amigos Muito obrigado a vocês Amigo pra essas coisas, meu filho Amigo pra uns, pros outros é o quê? Irmão Ah, aprendeu, hein? Aprendeu E você não falou que nem A minha entrevista foi diferente Não gostei Tem que fazer novamente Terminou o jogo lá E eu perguntei pra todos Qual o fator mais importante Da conquista do título E esse cidadão Como ele tava na correria Da festa de dez amigos Ele ficou impossibilitado De dar essa entrevista pra gente Aí na semana seguinte Ele foi lá em casa Falou três vezes Não falou o objetivo Então hoje Hoje com certeza eu vou perguntar pra você Qual foi o seu objetivo Qual foi o objetivo Qual foi O objetivo maior Que levou aquela equipe pra cima Como eu tinha dito Mais uma vez Vou repetir Título é bom Mas pra mim O essencial Foi receber lá no vai e vem Que eu dizia sempre Que é mais que uma equipe É uma família A sua pessoa De onde chegaram lá No qual Fortaleceu Não só a equipe Dentro de fortalecer Mais uma vez Eu costumo dizer Pessoas boas A gente não tem como A gente não tem como A gente não tem como Pessoas como você E outros que vieram Por vai e vem A forma tá aqui Como hoje Vai e vem se foi Mas nossa amizade continua Uma amizade Que pra mim É mais que amizade De ser uma família É isso que eu falo Sempre Vai fazer um lanchinho Comer uma fruta Não, tá tranquilo Tá Agora vai Muito obrigado Muito obrigado Clodoaldo Por essa homenagem Que fez A turma do vai e vem Fico muito agradecida A todos os colaboradores Que estão aqui Tivessem esse evento De surpresa Surpresas e mais surpresas E coisas boas irão Obrigado Tudo bem É isso aí Adalto O mina falou O vai e vem É mais que uma equipe É uma família E eu sempre falo Pra levar as coisas boas Como isso aí Não é a toa Que o gigante de futebol Clodoaldo É um profissional em tudo E hoje Vé essa promessa E fosse campeão Juntam vai e vem E sairia de pé De banco da vitória Até a cidade ficar aí Já tá chegando aí Então espera o painel Um abraço a todos Clodoaldo Chegando aí Bicaraí completando o percurso Da promessa que fez Se fosse campeão No C40 Iria de pé Do banco da vitória Tá chegando ao lado Do seu irmão Célio aí Eles que são irmãos Do tetracampeão Aldair Tá cansado Mas Mal sabe da surpresa Que a galera do vai e vem Tá preparando pra ele Aqui na entrada da cidade Ele que se machucou Na semifinal Quase não joga final Fez uma promessa E agora tá pagando Essa promessa aí Pela família vai e vem E vai ser uma surpresa grande Que o pessoal tá aqui Esperando ele Sem ele saber Charanga do vai e vem A torcida do vai e vem E a galera toda aí Agora parece que ele viu Vamos a ver Amém 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 Música 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 Música